Bom dia pessoal, a paz de Jesus, eu sou o Rico Rocha e esse é mais um Pão de Sal. Vamos continuar com provérbios, mês de provérbios, vamos continuar com provérbios. E hoje, dia 24, vamos ler provérbios 24, versículo de número 10, que diz assim. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Glória a Deus, olha que mensagem legal, né? Parece até uma frase sem sentido. Quem é fraco numa crise, então é realmente fraco. Na verdade, essa frase quer dizer nada mais, nada menos do que aquilo que você realmente é, acontece quando você está na crise. Às vezes nós conseguimos dar muitas respostas, às vezes conseguimos falar muito para as pessoas sobre o que nós achamos, sobre as crises que elas estão passando, pelos desertos que elas estão passando. Mas quando a crise realmente vem, aí é que nós nos mostramos, aí é que realmente aparece quem somos nós. Deus, ele te dá o deserto para que você seja aprovado, assim como enviou Jesus e ele foi aprovado no deserto, você também é. Então, na crise, você realmente mostra quem é você, o que acontece com você, quem realmente é você. Então, nesse dia aprendemos com Salomão que na crise é que mostramos quem realmente somos. Que você possa ser uma pessoa só, uma pessoa integral. O que é integral? Aquela pessoa íntegra é aquela pessoa que é 100% das vezes exatamente aquilo. Ela é igual, ela é íntegra, ela não tem mudança, ela não tem variação. Então, possamos aprender isso nessa manhã, que possamos ser totalmente fiéis àquilo que nós dizemos ser, aquilo que você diz ser na igreja, aquilo que você diz ser no trabalho, aquilo que você diz ser em todos os lugares que você vai, que você possa ser essa pessoa íntegra, que você possa ser essa pessoa fiel. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor já tem feito, obrigado pela Tua palavra que é boa. Que sejamos íntegros, que sejamos, Senhor, exatamente isso que aparentamos ser quando estamos na frente dos holofotes, das pessoas. Que não haja variação, Senhor, no nosso caráter, no nosso temperamento. Que o Senhor nos ajude a reparar tudo aquilo que tem saído dos trilhos. Deus abençoe esse dia, sejamos conosco, dá-nos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, rico.sal sem acento. Mande e-mail para mim, vai ser muito legal falar com você. Fala o que você está achando aí, fala o que você desejaria que passasse aqui no Pão do Sal, vai ser muito prazeroso. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que seja um dia de graça, um dia de paz e um dia de integridade do Senhor. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.